Música Olá, pra ver você, eu vim aqui só pra te ver Música O que é o nome? Solange O que é? Aqui não, ok Aqui não, vou por causa E você ainda já sabe o que é Música 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 Vocês viram? Esse foi um pouquinho do meu show lá em Americana E em São Paulo tem mais, viu? Dia 15 de julho lá em São Paulo Eu quero que vocês vá me ver, gente do céu Vai ser muito mais gostoso ainda Vá lá me ver O link pra comprar os ingressos tá aqui embaixo Já passou da metade das vendas Então compre porque senão vai que não dá pra você ir lá E eu quero que você vá de tudo quanto é tipo Eu não aceito se você não for Ai, uma coisa muito importante, Fubá Não tem necessidade de você levar presente pra mim Porque às vezes você fica pensando assim Ai, meu Deus do céu Queria ir no show do Fubá Mas não tem dinheiro pra levar presente Gente, o meu maior presente já é a presença do sei lá Que eu sei que não custa barato pra entrar no teatro, né? É uma coisa que gasta dinheiro Daí tem que gastar dinheiro com transporte Todas essas coisas Então não se importe com presente de verdade mesmo, Fubá Não pense assim que tem que levar presente Vá lá e presenteie eu com a sua presença Vou ficar louco de feliz, viu? Mas vá mesmo Ó, hoje eu tô aqui pra dar conselho, né? Eu preciso aconselhar Que eu tô sentindo que tem, ó Uma tristeza, uma penúria Tem gente sofrendo Tem gente se arrastando aí Eu preciso, Fubá Cuidar da vida dos seis Porque se não for eu, o seis definha Então eu tô aqui ao vivo e a cores Só pra aconselhar Então vocês prestem atenção Que o próximo a levar o conselho pode ser você Mas antes se inscreva, Fubá É muito importante que você se inscreva Não assista esse vídeo de clandestino Pelo amor de Deus, viu? Se inscreva mesmo Quem já tiver inscrito, aperte o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo aqui do canal Que ele vai deixar mais vídeo do celular de vocês Aperte o sininho também Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos ver quais que são os problemas que vocês estão passando Venha na minha que vocês brilham Fubá Fubá Querendo um palpite seu Estou com bloqueio de criatividade E estou com medo de realizar o estágio na área da radiologia Estou muito inseguro e com medo Pois a gente sabe que lidar com vidas é difícil O que eu deveria fazer? Lidar com morto, né querido? Vai ser coveiro, não mentira Ó, eu quando eu estou com bloqueio de criatividade O que eu faço? Eu saio da minha rotina Então você pode sair da sua rotina também Você pode fazer assim uma coisa diferente Para estar espairecendo Vai passear Vai fazer alguma coisa que você tem vontade Mas não tem dado tempo Vai dar uma volta Vai ver a natureza Não sei Vai fazer alguma coisa, Fubá Que te distraia Que daí a criatividade volta Eu faço assim Fubá O que me diz de alguém gostar de alguém 20 anos mais velho? Acha que dá certo ou é muita diferença de idade? Amo você e seus vídeos Ó, se for rico, dá certo sim Com certeza dá certo É mentira, gente Ó, eu acho que relacionar com alguém com essa diferença de idade É difícil por causa da vivência Cada um tem uma vivência diferente Cada um vive a vida de uma maneira diferente Por exemplo Um quer sair de noite O outro tá abrindo a boca de sono Um quer dançar O outro tá com dor nas costas Um quer comer torresmo O outro não tem os dentes Não, mentira Ó, eu acho que os dois tem que ter paciência Porque é assim Embora seja amor Os piques é diferente Então com paciência dos dois lados Daí dá certo sim Um tem que entender o outro Que um tá chegando O outro já tá indo embora, né? Nossa senhora Isso aqui é uma bíblia Fubá Divorciei Tenho uns dois anos e meio E saí muito triste da relação A gente tinha sonhos de ter filhos Por razões diversas Não deu para ficarmos juntos Ela é uma pessoa ótima Que realizou o sonho de ser mãe logo depois Inclusive acompanha seu canal também Seis meses depois conheci outra pessoa E comecei a namorar pouco depois Namorei essa outra pessoa por um ano e quatro meses Pensei que era a pessoa da minha vida E me dediquei muito a ela Trabalhava e cuidava de tudo da casa para ela Dava flores Tocava violão Cantava, abraçava, beijava Dizia que a amava todo dia Cozinhava as coisas que ela gostava Passava, limpava e cuidava dos gatos dela Buscava no trabalho Estava sempre disposto a ser a melhor pessoa para ela Em tudo que ela sonhava para um companheiro para ela Mas a gente brigava bastante Porque nada estava bom para ela As coisas nunca eram suficientes Sempre me dediquei E achei que as coisas funcionariam Mas ela nunca estava satisfeita E dizia que eu não olhava para ela Um belo dia Ela resolveu terminar comigo Fiquei muito triste quando ela terminou Me culpou por tudo Diz que sou fracassado Porque ganho menos dinheiro que ela Diz que estou sorrindo Sempre ela me faz parecer uma pessoa boba Nem sem opinião Julgava até por eu assistir o YouTube Dizia que isso era coisa de criança Saí dessa relação cheio de dívidas Porque ela me expulsou do nada da casa E precisei sair no mesmo dia corrido Hoje com 40 anos Cheio de dívidas E morando com a minha mãe Sinto que a vida passou Não segui meus sonhos Apoiei muito as ex-mulheres E fiquei sozinho Tentei sair com pessoas de aplicativos Mas não consigo confiar em mais ninguém Por medo de me magoar Deu pedido de conselho Como faço para confiar em alguém de novo? Será que ainda consigo realizar meus sonhos? Onde encontro de novo a alegria de viver? Gente, eu pensei que eu estava lendo o roteiro da Maria do Bairro aqui Mentira Olha, pelo que eu vi aqui Que você escreveu para mim O seu maior erro Foi deixar de viver o seu sonho Para poder agradar outras pessoas Você ainda consegue realizar seu sonho sim Mas você tem que colocar isso como objetivo na sua vida Sobre confiar em alguém Você consegue confiar em alguém de novo Mas para você confiar em alguém Você tem que perdoar as pessoas que já passaram pela sua vida Enquanto você não fizer isso Você não vai conseguir confiar em uma pessoa que chega agora Agora, encontrar a alegria de viver Isso é coisa pessoal de cada um Quem sabe se você não correr atrás do seu sonho Você não encontra essa alegria também Eu se fosse o seu, fazia assim Via qual que é o meu sonho e colocava como objetivo ir lá e realizar No caminho você vai encontrar mais pessoas Você pode confiar em mais gente Você vai encontrar felicidade Né, você tem que se jogar Você tem muito para viver ainda A vida aqui na Terra só acaba para quem morre Fubá O que fazer com aquela pessoa que só veio falar com a gente para reclamar? Por exemplo Bom, o cachorro só entra se a porta do escritório estiver aberta Se a pessoa vem descarregar uma lata de lixo em cima do C É porque você está recebendo ela A pessoa que tem que resolver isso é você Começa a fechar as portas Deixa ela com os problemas dela lá Ensina aqui para a ANTA como compra o ingresso para o seu show em Sampa Por favor, Fubazinho, socorro Olha, o link para comprar está aqui embaixo Como eu falei para vocês que eu já deixei Mas se você tiver dificuldade em comprar Tem o telefone também Você liga nesse telefone E eles ensinam vocês como que faz para comprar Esse telefone serve para auxiliar as pessoas que têm dificuldade nas compras na internet Vai lá que vai dar certo E eu espero ser lá, viu? Não me deixe lá sozinho Olá, Fubá Sou professora do ensino médio A mirinada não quer nada com nada Só fica no celular E quando você chama atenção Fala para você dar um tempo Se chama o responsável Esse diz Não sei o que fazer Ele não me obedece Faltam três anos para aposentar Como sobreviver até lá? Oi, não se pode empurrar uma carroça pelos lados Se o maior interessado não quer aprender Como que você vai fazer para ensinar? Se eles não obedecem nem os responsáveis por eles O que você vai fazer? Oi, eu vou ser sincero com você De verdade mesmo Eu no seu lugar Como já falta três anos para você aposentar Eu já ia entregando para Deus Eu escrevia lição na lousa Ensinava Quem quiser aprender aprenda Quem quer ficar no celular que fique Oi, você já viveu bastante Já trabalhou bastante Daqui três anos Você vai estar linda, fina e aposentada E quem não quer aprender Que vai correr atrás do prejuízo depois, né? Você já trabalhou demais Para passar nervo uma hora dessa Ih, fubá Dia dos namorados chegando Como pedir presente para o marido Sem parecer pidona? Não, você peça sim Que quando ele quer certas coisas Ele não pede Então, agora é só a vez de pedir E outra Você peça e seja bem claro Do que você quer ainda Que é para você não correr o risco De ser presenteada Com a coisa que você não goste E nesse dia dos namorados Não passe desaforo Beijo, beijo Fubá Sou muito conversadeira Demais Falo tudo Do passado Do presente Do futuro E ainda especula A vida dos outros O problema é que Meu marido não me acompanha Ele não conversa Tô falando sozinha Fubá do céu O que eu faço? Compre um Alexia O seu marido Você usa para outras coisas Oi Tem gente que não tem paciência Para ficar conversando Tem gente que não tem paciência Para tanto assunto Talvez o seu marido seja assim Nesse caso Você pode tentar falar com uma amiga Ou quem sabe Abrir um canal aqui no Youtube Você não gosta de falar Falar, falar Abre o canal Vem aqui Fale, fale, fale Olha que de repente Você ganha até dinheiro com isso Vai por mim, boba Como fazer para desencalhar Depois dos 40 E ainda não se tornar uma chata Por causa disso Me ajuda, fubá do céu Olha, desencalhar é igual para todo mundo A diferença é que Quando você é novo Você desencalha na descida Que tudo ajuda, né? E depois dos 40 Você precisa do empurrão Você pode de repente Tente começar a se produzir mais Ser mais vaidosa Frequentar lugares diferentes Não vá ficar aí na sua casa Esperando o homem não, querida Que hoje em dia Nem homem que corta o fio da força Bate na porta mais A hora que você vê Já fez serviço Oi, fubá Sou casada há 18 anos e 8 meses Parei de trabalhar em 2014 Por conta da minha saúde Tenho anemia, falciforme e talessemia Hoje moro distante da minha família Já tentei convencer meu marido A se mudar para mais perto da minha família E recebi um não como resposta Já tentei me separar Até pedir para minha mãe deixar eu morar com ela E não tive apoio dela Não tenho amigos onde eu moro Opção minha Porque não tenho sorte com amizades Gostaria de voltar a trabalhar Mesmo não podendo Mas sei que sou capaz Mas meu marido não me apoia E ainda faz com que eu me sinta um lixo de pessoa E para ajudar Ele não dá conta de dar as coisas para os nossos filhos Minha filha tem 12 anos E meu filho 6 Fubá Se eu arrumar um serviço Eu não tenho quem leve e busque meus filhos na escola O que eu faço, fubá? Ó, pelo que eu vejo aqui O seu erro está sendo colocar a sua vida na mão de outras pessoas Quer se mudar Mas quer a permissão do marido Quer trocar de casa Mas quer depender da ajuda da mãe Quer trabalhar Mas fica querendo apoio do marido Às vezes Nem todo mundo tem facilidade na vida, né? Cada um tem as suas dificuldades E no seu caso Você tem as suas aí Que você está passando O que eu vejo É que você tem que tomar uma decisão na sua vida E tem que enfrentar E fique tranquila Porque quando você fizer isso Deus vai colocar possibilidades na sua frente E daí você vai seguindo o caminho Sem depender de família Sem depender de amigos Sem depender de marido Você tem que ser você mesma A motorista da sua vida Como você mesmo disse Eu sei que sou capaz Então se você é capaz Vai e faça Não fique esperando a aprovação dos outros não Que se for pra viver assim Você não sai do lugar Oi, fubá O que fazer com os vizinhos Que copiam até a cor da tinta da sua casa Na cara de pau E nem olham pra sua cara Me aconselhe, por favor Te amo Não faz nada Você se sinta elogiada Que a cópia Diz que é a mais sincera forma de admiração Fubá Preciso de um conselho Às vezes me acho até bonitinha Mas tem dias que ficam me olhando no espelho E me acham horrorosa Daí acho defeito na pele No cabelo Enfim Que conselho você me dá Pra aumentar minha autoestima nesses dias O que eu tenho que te dizer é que todo mundo é assim, né? Tem dia que a gente amanhece com a pele boa A gente olha no espelho e a gente se sente bonito Mas tem dia, querido Que você olha no espelho e você fala Meu Deus O que que tá acontecendo comigo? Vai passando a mão no cabelo assim Dá uma ribada na pele pra ver como ficaria, né? Eu acho que você tem que aceitar que a vida é assim Mas se não for o suficiente Nesses dias que você não tiver se sentindo muito boa Transforme ele num dia da beleza E é aquele dia que você faz uma hidratação no cabelo Você faz uma limpeza de pele Você pode se perfumar E por aí vai Fubá Tive síndrome do pânico Até hoje tenho medo de sair de casa O que devo fazer? Mas já comprei o ingresso pra ir no seu show aqui em São Paulo Vai eu, minha filha Letícia Minha mãezinha Hortência Minha irmã mais velha Hortência Minha irmã Marina Te amamos muito Ó, você precisa procurar o médico Que hoje em dia tem tratamento pra essas coisas, né? Fala o médico Fala que você tá com esse negócio aí Que você vai ficar tenino de boa Pânico vai ficar eu se eu souber que eu tô lá e você não foi, viu? Você vai ver eu lá Pelo amor de Deus Não me deixe sozinha naquele pau Fubá O que fazer quando a vizinha solta os 300 cachorros dela Pra fazer xixi bem no portão da sua casa? Aqui fica sujo E a boneca com a calçada dela limpinha Pior que a vizinha nem olha na nossa cara Ó, aí você compra o pinico E você começa a obrar no pinico Vai parecer estranho agora Mas lembre que antigamente era assim Hoje em dia tem o quarto com suíte, né? Que é o quarto com banheiro Antigamente o quarto com suíte É quando ele vinha com o pinico debaixo da cama Então você compra o pinico E pede pra sua família ajudar a se encher Daí de madrugada Você joga tudo na calçada da vizinha Daí se ela perguntar alguma coisa Eu sei que ela não olha na sua cara Mas nessas horas, né? Eles dão um jeito e vem e conversa Se ela olhar pra sua cara e falar assim Nossa, olha que jogar na minha calçada Você faz a cínica Você fala assim Menina do céu Teus vizinhos que sortam o cachorro aqui E faz tudo na calçada da gente Não Eu também não sei o que fazer Pois se ela fizer egípcia Você faz a cleópatra Senão fique pra trás Mentira Olha, eu vou ser sincero Se fosse na minha casa A hora que eu visse os cachorrinhos lá na frente Eu tocava Xô Xispa Passa Fala desse jeito Mas fala pra vizinha escutar, entendeu? Ela tem que se tocar onde já se viu Os cachorrinhos não tem culpa Mas ela tem que ver que você tá tocando o cachorro dela Da frente da sua casa Vizinha forgada, né? Fubá do céu O que fazer com os vizinhos Que arrasta os móveis E sobe uma escada a noite toda? Passa óleo de cozinha na escada Que se ele não quebrar os dentes Ele quebra os móveis Não mentira, não faça isso? Olha, você precisa tentar falar com ele Mas se você fica sem jeito E de repente você mora num prédio Você pode tentar falar com o síndico Ou você pode escrever uma cartinha anônima Colocada embaixo da porta dele Só tome cuidado Que depois de colocar a cartinha Você for correr pra trás Com o óleo da escada, viu? Se não ele pega a carta Ele abre a porta Olha assim E acha lá embaixo Tudo torto no final da escada Não deixa isso acontecer Fubá querido Quero ir embora pro sul de Minas Onde já morei Porém, tenho 56 anos E atualmente moro com a mãe E uma irmã dificílima Meu pai faleceu há um ano Minha mãe não tá muito bem de saúde Mas eu quero ir embora Largar na morida, etc Pensei em levar a mãe comigo Mas creio que ela não queira ir E eu teria que ter uma pessoa Pra ficar com ela enquanto eu trabalho Pior é que prometi pro meu pai Antes dele morrer Que eu ia cuidar da mãe Mas eu não sirvo pra cidade grande Prefiro a cidade pequena O que eu faço, Fubá? Agora em julho Tô indo pra lá de férias Se eu arrumar um serviço Em julho é tentador não retornar Me ajuda, Fubazinho Te amo Olha, quando você estiver lá Você liga pra sua mãe E você fala assim Mãe do céu Tá uma greve dos caminhoneiros aqui Que eu não consigo voltar Não tão deixando ninguém passar Inclusive, tão dando até emprego Pra as pessoas que tão presas aqui Eu mesmo já tô enfiado numa firma Tô quase recebendo já Não, não faça isso Ó Você tem que escolher Qual é a felicidade que é mais importante pra você É a sua felicidade Ou é a felicidade da sua mãe Não importa qual você escolher Mas você tem que sustentar a sua decisão Pra você poder viver em paz depois Tem gente que decide cuidar da mãe e abre mão da vida Mas tem gente que decide viver a própria vida E tá tudo bem Cada um é cada um O importante é você escolher e sustentar a decisão depois Ai, acabou aqui Ai, que dó Tava gostoso você aconselhar hoje Gente, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Aqui embaixo também tem o link pra vocês irem lá Comprar o ingresso do meu show Vá me ver que eu vou ficar louco de feliz, viu Mas vá mesmo, fubá do céu Vamos aproveitar esse momento que nós podemos ter junto Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Não importa o problema que você esteja passando Lembre de mim aqui E pense que eu adoro saber que vocês estão sorrindo Nem precisa ir só um pouquinho, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo